Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos. Eu sou Thiago Rezier e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como jogar o Brawl Stars no seu PC utilizando um controle, seja de Xbox, Playstation 4 ou até mesmo um genérico. E o melhor de tudo, sem aquele bug onde você não consegue mirar o seu ataque especial. Ficou curioso? Então bora aí pra esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Aqui no meu que tá tudo bem. Bom, já tô trazendo o jogo aqui mostrando toda a tela do meu computador que eu vou mostrar pra vocês várias coisas. Dentre elas, como o vídeo já diz aí, como jogar com essas gracinhas aqui no Brawl Stars. E sim, vai funcionar 100% certo e perfeitinho se vocês seguirem todas as dicas aqui do Sejotão. Antes de mais nada, se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, já deixa aí seu like e também se inscreve porque vão ter vários vídeos aqui de Brawl Stars. É um jogo que eu comecei a jogar tem uma semana e meia, eu tô totalmente viciado nele, tô aprendendo muita coisa sobre esse jogo e vou trazer vários vídeos aí de dicas, guias e também de gameplays aí pra você. Então, se você quer mais conteúdo de Brawl Stars, não tá inscrito? Se inscreve aí. Bom, a primeira coisa, vocês têm que saber que pra gente conseguir fazer isso aqui tudo funcionar, você vai precisar tá aí com instalado no seu PC o Bluestacks 4. E pra isso, o primeiro link aí da descrição desse vídeo é o link pra vocês baixar tanto o Bluestacks quanto o Brawl Stars. É um link só e a magia acontece aí, já baixa tudo aí pra você e já deixa tudo prontinho. Agora, a segunda coisa, se você já tem o Bluestacks instalado aí e não tem o Brawl Stars, também pode clicar no mesmo link porque em vez de baixar o Bluestacks, ele vai somente instalar o jogo pra você. Mas, pra esse vídeo aqui, tem uma coisinha diferente que é o seguinte, você provavelmente deve tá falando aqui, a ACJ, eu já tentei usar o Bluestacks e o Brawl Stars não rodou, deu uma tela preta, o jogo fechou. A segunda coisa é, a ACJ, eu estou jogando sim o Brawl Stars no Bluestacks 4, porém, eu tentei plugar lá meu controle e ficou uma porcaria. Não consigo fazer a mira especial, só consigo usar o auto-ataque, não é bacana jogar assim. E pra essas coisas, eu falo sim, vocês estão certos e é pra isso que esse vídeo aqui tá sendo gravado, pra mostrar pra vocês, de um jeito muito simples, até idiota, de como resolver todos esses problemas. A primeira coisa que eu tenho que falar pra você é que a solução pra tudo isso é o link aí na descrição. Sim, esse link pra você baixar o Bluestacks é a solução de tudo e por quê? Porque na data de hoje, vocês podem ver até pela tela da gravação ali, no dia 23, saiu uma nova versão do Bluestacks, que ela vem corrigindo várias coisas. E as maiores novidades que tá nessa versão é exatamente a compatibilidade total com o Brawl Stars e com os controles. Então a primeira coisa que você vai fazer aí, a forma garantida que tudo vai funcionar perfeitamente, é antes de baixar aí pelo link da descrição, é você desinstalar o Bluestacks da sua máquina. Ah, CJ, eu já tô com o Bluestacks 4, já fala que tá atualizado. Não, desinstala. Porque pelo sistema de atualização do próprio Bluestacks, ele não acha patches menores, só quando muda pra patches maiores de Bluestacks 3, 4 e por aí vai. Então você precisa desinstalar ele, não necessariamente, mas é bom que você desinstale. E depois você clica no link lá, já vai baixar tanto o Bluestacks quanto o Brawl Stars na versão mais nova. A outra opção é não desinstalar o Bluestacks, é só baixar ele direto, abrir o arquivo de instalação que ele vai fazer uma atualização no seu Bluestacks e colocar na versão mais nova. Pra mim, por exemplo, eu fiz essa opção, eu não cheguei a desinstalar ele, mas o meu Bluestacks, ele tá funcionando perfeitamente na minha máquina. Então, se você já tem algum outro problema com algum outro jogo, talvez, sei lá, um Free Fire que a mira também fica bugada e você já atualizou e ainda não resolveu, ou ele tá com algum outro problema de lentidão ou algo a mais, pode ser que você já tá atualizando versões muito antigas ou tá realmente usando uma versão muito antiga. Então, nesse caso, eu recomendo mesmo que você desinstala, faça uma instalação limpa, igual o Windows, né? Quando você faz uma instalação limpa, sempre tem muito mais chance de a coisa funcionar bem. Bom, vamos lá. O que você tem que fazer pra jogar, primeiramente, o BrownStars aí com o seu controle? Se você já tava jogando aí e ele tava com algum problema ou você mexeu em alguma configuração, a primeira coisa que você vai fazer é depois, obviamente, de baixar a versão nova, instalar tudo bonitinho, você vai vir cá no sistema de controles, que é esse tecladinho que tem aqui embaixo, clica nele, manda editar, vem configurações avançadas, manda restaurar, confirma sim, obviamente, clica depois em salvar, clica em salvar, já tá tudo salvo, e depois só você clicar aqui no xzinho, fechar, que é somente isso que você precisa para usar um controle de Xbox One, Xbox 360, ou qualquer outro controle genérico que o Windows reconheça como um controle de Xbox, ou seja, controles que são compatíveis com o sistema X-Import. Para controles de Playstation 4, de Playstation 3, ou genéricos que simulam controles da Sony, é um pouquinho diferente, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de mais nada, eu sei que nesse momento do vídeo, você ainda deve estar meio duvidoso, você tá falando, CJ, você tá mentindo pra mim, e na real, você não vai conseguir usar o seu controle aí, pra usar o ataque especial, porque eu já baixei zilhões de programas no meu PC, no meu celular, e nunca vi isso funcionando certo, só com o mouse que eu já vi funcionando. Aí que eu falo, você se engana, meu amigo, e eu vou demonstrar pra vocês. Bom, eu mudei aqui a minha câmera, já pra mostrar pra vocês o controle, e o guia pra fazer isso aqui com o controle de Xbox é muito difícil. Pra fazer funcionar, basta simplesmente ligar o cabinho, a maior dificuldade vai ser acertar o lado certo da USB. Vou colocar uma partida aqui, já pode ver que apareceu o controle conectado, vou colocar uma partida e mostrar aqui pra vocês que tudo funciona como deveria funcionar. Primeiramente, repara que o personagem, ele tá se movimentando, ó, uma mão está aqui, a outra está aqui movimentando ele. E a mira, a gente tá lá, ó, toda movimentando perfeitinha. Primeiramente, é muito gostoso mesmo jogar esse jogo aqui com um controle. Assim, se você, obviamente, gosta de controles. Eu, por exemplo, vocês já perceberam que eu tenho controle aqui de vários consoles. Obviamente, eu gosto muito de jogar em consoles e tô acostumado com a jogabilidade de um controle. A precisão é sensacional. Não existe nenhum problema aqui com quanta precisão você... Se você tem costume de jogar com joystick, isso pra você não vai ser um problema. Eu tenho muito costume de jogar FPS em consoles. Então, pra mim, é prazeroso jogar aqui. Eu não acho que dá vantagem, realmente, em relação pra quem joga numa tela de celular, porque é tudo questão de costume. A pessoa que tá acostumada a jogar direto na tela, ela vai ter a mesma sensibilidade, a mesma precisão que um jogador que tá acostumado com o console. Não é tão exatamente como o Free Fire, e sim que no Free Fire você acaba tendo um pouquinho mais de vantagem. Até porque a mira do Brawl Stars, na verdade, ela não exige tanta precisão assim. Então, é bem de boa e você não vai ter... Você não vai, em nenhum momento, tá se sentindo enganando os jogadores. Bom, vamos lá. O que eu queria fazer aqui pra demonstrar exatamente isso? Provar pra vocês que funciona o sistema de você conseguir direcionar o ataque especial. E isso, lembrando, só dá pra funcionar nessa última versão do Bluestacks. Nenhum outro emulador. Isso daqui funciona. Como é que eu faço, CJ? Como é que eu ativo? Como é que eu uso a minha mina especial? Basta simplesmente você segurar o gatilho. Segurou o gatilho? Agora é só você direcionar aqui com o seu direcional mesmo. Simples, não? É muito tranquilo. É a mesma ideia de quem já joga no PC usando o mouse e teclado. Porque é bem parecido o jeito que você usa o Ultio especial no mouse e teclado quando você usa aqui no controle. E você não perde nada, porque como você vai segurar o gatilho, você vai ter todos os seus dedos aqui em todas as alavancas. Então, é aquela coisa. Ah, eu não tenho que apertar um X aqui? Vou ter tirado. Não. Você vai conseguir mirar perfeitamente. Bom, quanto ao controle, o Xbox é somente isso daqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. É bem tranquilo. Se você nunca instalou o Bluestacks, nunca instalou o Brawl Stars em nada na sua máquina, é até mais fácil. Basta você instalar tudo, plugar o seu controle e perfeito vai funcionar. Mas agora, pra esse camaradinha aqui e para outros que não usam o XMPut, a gente vai ter que fazer coisinhas a mais aqui pra isso aqui funcionar. Bom, o controle do PlayStation 4, ele não é compatível, como eu disse, com o XMPut. Então, ele não reconhece automaticamente. Pra isso, na descrição do vídeo vai ter dois links. Um para o Barrel DS3, que é o Drive pra você baixar para o controle do PlayStation 3 e outros genéricos que simulem o controle do PlayStation 3. E o DS4 Win, que é, no caso, pra esse, o controle do PlayStation 4. E é muito tranquilinho. Já tô com ele instalado aqui pra demonstrar pra vocês. Vocês vão simplesmente baixar um Zip, abrir esse arquivo aqui. Cadê ele? O DS4 Win. Simplesmente você só precisa abrir e não precisa fazer mais nada. Aqui em controle, você vai ver que não tem nada. E é muito complicado fazer isso daqui funcionar. Basta você tirar o cabo aqui do Xbox. No caso, provavelmente, você não vai fazer isso, né? Mas, plugue o cabo no controle do PlayStation 4. E vai estar lá, já reconhecido. E, automaticamente, ele já vai estar funcionando no seu Bluestacks. Duvida? Vamos abrir a partidinha aqui. Porque é bem simples. E é isso mesmo. Não tem dificuldade nenhuma. Nesse momento, o meu controle do PlayStation 4, ele já tá funcionando aqui. Inclusive, eu acho que o controle do PlayStation 4 é um pouquinho até mais gostoso de jogar o Brawl. Porque o analógico dele é um pouco mais pesado. Apesar de FPS, normalmente, eu preferi o controle do Xbox One. Nesse aqui, eu devo jogar bastante o Brawl com o controle do PS4 mesmo. É uma questão de gosto mesmo. Eu só quero... Beleza. Peguei a Ult aqui, só pra demonstrar. Funciona a mesma coisa. Segurou lá o gatilho. Mirou. E tá lá, ó. Você vai colocar sua mirinha. Seu Ultzinho. Ah, eu quero soltar meu Ult só pra mostrar. Só pra fechar esse vídeo. Ai, soltou o Ult. Não é que eu só tô jogando aqui de zoeira contra os bots. Só demonstrando pra vocês o funcionamento. Obviamente, eu não tô jogando nenhuma partida séria. Até porque contra bots, né? Mas funciona perfeitamente o controle. Não tem nenhum delay. Não tem falta de precisão. O controle não dá nem tipo de engasgada. Ele não fica lento. Você não sente imprecisão na mira. Ou seja, se você é um jogador que gosta de jogar com controles, você vai gostar muito, mas muito mesmo, de jogar o Brown Stars com um. Porque se você já tem costume com o controle, a precisão fica muito boa. Mas já fica um alerta também. Se você não tá acostumado com Joysticks, é bem mais fácil jogar na tela do celular. Já fica meio aviso que... Pra depois falar, ah, Sérgio, eu só jogo na tela do celular. Fui colocar o controle, achei horrível. Não. É assim mesmo. O controle é bom pra quem tá acostumado com o controle. Se você não tá acostumado, ou joga na tela do celular, ou então joga com teclado e mouse. Mas aí não precisa ensinar nada, porque o jogo já tá certinho pra usar o teclado e mouse. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você a jogar com essas coisinhas aí no seu PC e que vocês gostem bastante. Assim como eu, eu tô gostando bastante da experiência de jogar o Browns com controle. Eu achei que ficou sensacional, mas obviamente que eu tô acostumado com controles. E se esse vídeo aqui foi útil pra você, se você te ajudou, de alguma forma, compartilha aí pros seus amigos também. Deixa aquele like favorito. E obviamente se inscreve aqui no canal e acompanha a gente que vai sair vários vídeos aí de Browns Taz. Eu só tenho uma semana e meia aqui jogando o jogo, mas tô extremamente viciado. E por tá jogando tanto, tá acabando com minha vida esse jogo. Eu vou trazer bastante conteúdo aí pra vocês. Então se inscreve aí pra pegar os gameplays e tudo mais. Um muito obrigado a todos por terem assistido. Eu vejo vocês na próxima e fui!